Vatapá Agora que é sabido que Vatapá fortalece Até na sociedade a gente bem esclarece Que Vatapá dá sustança com força da vitamina Provocando o rebolado, a mulher mais bizantina Vatapá, Vatapá Amor que é comer Vatapá Oi Vatapá, Vatapá Amor que é comer Vatapá Amor que é comer Vatapá Dica Vatapá Amor que é comer Vatapá Um velhote de 80 completamente gaga Ouviu a voz da ciência se meteu no Vatapá Pra provar o quanto vale um Vatapá pra vocês O velhote de 80 vai ser papai esse mês Agora que é sabido que Vatapá fortalece Até na sociedade a gente bem esclarece Que Vatapá dá sustança com força da vitamina Provocando o rebolado, a mulher mais bizantina Vatapá, Vatapá Vatapá Comitá Batz A moda é comer.